Fala aí galera, hoje eu trago The Tech Sausers The Story of Raybibia, um jogo que tá gratuito na FGames Pra vocês estarem baixando aí durante, eu acho que até dia 19, vou deixar o link no comentário fixado É um game que tem pra PC, Play 4, Xbox, eu acho que tem até pra Switch Vamos lá Olha, tem que escrever aí, Start, Start, legal, é um jogo que eu sei que a gente tem que exucizar geral Não tem em português, então vamos lá Roma, ano, é, 1991 coisa Tá, tinha uma organização na cidade Ok, deixa eu aumentar o volume pra mim aqui Passou por um longo período de corrupção macabra na cidade de Roma Tinha pessoas importantes, né, que fazia a cidade não ser a mesma Eu tô legendando aqui do jeito que eu sei, não tá 100% certo Agora, depois da morte de Pope, né, o último padre As cidades estão, como é que fala, estão vazias, né, alguma coisa assim Até que apareceu um exorcista sozinho E ele é meio que a última salvação, né, pra parar com esses eventos, essas estranhas séries De casos de possessão, tá, então eu acho que a gente vai jogar com um padre E pelo nome do jogo, né, a gente vai estar exorcizando demônios, cara Então, ok, eu não conheci o jogo, tá, ele lançou ano passado Mas, ok A gente vai estar começando o joguinho aqui E Aí, a gente vai jogar com esse padre aqui, ó Ok, começou Tá, a gente ia andar onde? W-O-S-D Ah, tem que usar o Shift Caraca, estamos Novo, tem que escrever, ó Novo Ok, tem um cara aqui Tá bom Aqui vai usar Enter Beleza Tá, a irmã dele tá possuída, aparentemente É meio louco Tá, ele tá correndo sozinho De novo esse cara, mano WTF, o cara quer me matar, velho S-H-U-T Up Ah, tem que estar escrevendo Interessante Beleza Deixa eu passar esse diálogo aqui R-E-B Eita, porra Devagar O que que eu faço? Eu morri, mano Eu não sei jogar esse jogo ainda Agora vai Juro pra vocês, agora vai Eu entendi como é que funciona R-E-D-E-E-M Pega o livro, mano Deixa ele jogar R-E-D-E-E-M R-E-D-E-M R-E-D-E-M UR-S-E-L-F UR-S-E-L-F A-P Ó Onze Ok Ó Droga W, R, E, T, C, H, E, T Alma Jackson, muito ruim no jogo Beleza Tá ok, tamo quase matando eu acho Calma ai, calma ai Your Ai, sua Existência Off Calma, calma, tô aprendendo Amém Boa moleque, acho que eu consegui Cara, é complicadinho Mano, porque, nossa senhora Você que vai matar Você conseguiu me matar Seu louco Caraca, dificinho Mano, você tem que servir rápido Você tem que desviar Não é tão fácil quanto parece o jogo Caraca, o cara explodiu todo Mano, parece que a irmã dele tava possuída Ele não queria deixar Eu possuí ela Ou eu possuí ela Como é que eu interajo Ah, só dá pra olhar, beleza Beleza, vitória Next Cara, você só anda com shift Isso aqui é meio estranho Beleza, tem um telefonezinho aqui Ah, minha vida está muito corrida Nunca Nunca tenho um tempo, né Tá Como é que eu atendo Jornal Ok Answer, né Answer é Atender, né Olá Rei Bíbia Sou um exorcista privado Olá Minha casa está uma droga O que? O que aconteceu com você? Espero que isso não seja uma pegadinha Não, não é uma pegadinha Senhor, eu sou um exorcista Talvez o senhor Deve ir pra um hospital Ela está Fazendo alguma coisa na cama Oh, inferno Isso é diferente Eu vivo na rua de Aipia Por favor, senhor Vem me ajudar Sim, sim Estou de saída Tá bom Então a gente Então a gente Eu sei estranho Porque você anda com shift Líder Vamos sair, né Bem-vindo ao mapa Tá bom Ah, tem que escrever o nome da rua? A A A A Sim Boa Confirmar a localização O que é que eu faço? Eu acho que eu coloquei sim Ali, né A A Fiz Twitch. Cara, é um jogo muito diferenciado. Eu nunca vi um jogo que vocês escrevia pra acontecer os combos. É meio louco isso aqui. Tá, beleza. Chegamos. Esse é o meu endereço correto. Tá, então é o jogo que é isso aí, galera. Eu sou um exorcista. Cara, eu sou um cheiro louco porque você anda no Shift e no WSD. Eu me burro por causa disso. Não tem como mexer nas configurações. Bater na porta. Beleza. Nóquilo é bater. Quem é? O exorcista que o senhor ligou pra mim. Falou que uma garota estava vomitando. Ah, obrigado. Pode entrar. Beleza. A menina tá ali. Ah, ele está assim há duas horas. Ô maldição, siga-me. Ô Deus. Beleza. Por favor, faça alguma coisa. Sim, eu irei para isso. O favor, me ajude. Tá bom. Olha o vômito, mano. Puta que pariu. Esse aqui me lembrou muito o meu filme favorito de terror, que é o exorcista, que é muito bom. Então, acho que eu vou morrer muito aqui, mas... Meu Deus do céu. Aí, ó. É bem inspiradão em exorcista, eu acho, mesmo. Ah, um exorcista. Tá bom. Qual o seu nome? Cross. Tá bom. Sente. Melho. Cara, eu vou morrer muito aqui. Calma. A bíblia vai embora, mano. Eu me bugo inteiro por fazer isso aqui. Não. Ah, o que é que eu li pro... Tá, calma. Ó. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem é você? Não, não, por favor, eu tenho filhos, tem um bozão aqui, mas tá bom, não vou enfrentar não, o vídeo tá bom por aqui, até a próxima, valeu.